Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Amigos, finalmente chegou aqui pra gente o novo Ford Mustang pra todos os jogadores e é de graça, tá esse carro aqui de 2024. Pra você pegar, basta você entrar na aba Meu Horizon, depois Centro de Mensagem. Ele vai estar aqui na aba Presentes, é só clicar, vai aparecer pra você esse Ford Mustang e vai estar disponível também a Ford F-150 2023. Dois carros aí que poderiam ser de DLC, mas estão disponíveis aí pra qualquer jogador, beleza? Mas hoje eu quero saber se esse Ford Mustang aqui dá pra gente levar pro modo online ou se ele é um carro de modo campanha ou se não serve pra nada. Lembrando que o meu foco é saber se ele é bom de corrida, pra correr em circuito, corrida de alta velocidade, não é carro de arrancada ou carro só pra andar linha reta. Então eu vou na parte de aprimoramentos, dar uma olhada nesse carro aqui e eu vou falar pra você o que eu achei dele, tá? Mano, na classe S1 a gente tem que colocar pneu slick, tá? Eu tive que colocar pneu slick, eu achei a melhor opção pelo nível de aderência dele comparado com outros modelos, tá? O bom é que tem como a gente colocar o body kit nele, fica legal e com muita aderência. E o aerofólio do Fosso a gente não precisa colocar, ele tem duas opções de aerofólio que são ajustáveis, tá? E ele tá com um design muito, muito bonito com esse aerofólio. Eu vou dar uma volta nessa pista aqui só pra gente ter um feedback do comportamento do carro. Beleza, vamos lá. Eu coloquei ele na classe S1, tá? Ele não tem como colocar pneu de rally, pelo menos na primeira impressão que eu tive, eu não coloquei pneu de rally nele não, tá? Porque eu já testei e não senti uma estabilidade muito boa. Na classe S1, ele tem que ser o modelo RWD. Eu já esperava porque todos os mustangs que a gente tem aqui no jogo modernos, a gente tem que colocar essa transmissão, tá? Eu vou ver se eu compartilho essa configuração aqui pra você testar, mas eu acho que a melhor opção pra esse carro aqui é o motor V10 mesmo, tá? Ele tem um nível de aderência bom pra classe S1, só que, cara, eu achei que a motorização dele tá fraca, tá? Eu acho que o motor desse carro aqui não tá legal, nenhum tipo de configuração de motor. Dependendo do modelo que você colocar, ele vai ficar muito pesado. Pra jogadores de nível médio e tal, talvez não vai ser tão interessante colocar pneu de rally, tá? Tem uma volta suja aqui atrás de mim, que eu tô vendo ali no minimapa, que ele tá chegando muito rápido. Então, dá pra ver que eu acho que é um carro de gameplay, tá? Na classe S1 não dá pra gente colocar a transmissão AWD, eu acho que não vai ficar legal não, tá? E ele vai baixar muito o nível de aderência e ele também vai ficar sem... Tipo assim, não vai ficar muito equilibrado de potência e peso comparado com outros carros, tá? Se você ver o vídeo que eu fiz aí sobre dicas de tonagem, lá eu mostro na tabelinha de nível de aderência, de potência e de peso de cada uma das classes. E esse carro aqui, o mais interessante é, se você quer colocar ele na S1, é colocar ele RWD. Mas ele RWD, eu não achei ele tão interessante comparado com aquele Shelby GT350R. Que talvez deve ter uma versão desse carro aqui melhor, né? Eu não sei que versão é essa aqui, essa aqui é uma versão GT, né? Eu não sei se essa aqui é a melhor versão que tem do Mustang, ó. Dá pra ver com um Porsche ali, ó, sujando a volta, encostando muito nesse carro aqui. Vamos pelo menos registrar o tempo dele aqui, né? Mas o carro não é top, não. Pelo menos na classe S1 não é interessante, não. Cara, na classe S1 eu não achei interessante esse carro. Principalmente porque eu tenho que colocar o pneu Sleek, tá? Que geralmente os carros da classe S1, modelo RWD, que é esse modelo aqui, a gente coloca pneu de rali. E ainda ele tem um nível de aderência muito alto, tá? Esse aqui não tem um nível de aderência bom pra gente colocar pneu de rali, tá? O Mustang GT 350R é muito, muito mais rápido, tá? Não tem nem como comparar. Esse carro aqui parece que é muito leve e outra. Esse aqui ele tá utilizando o pneu de rali, que na minha opinião é um pneu intermediário, né? Porque aqui no jogo a gente já tem um pneu fora de estrada, né? Cara, como eu não achei ele interessante na classe S1, eu resolvi colocar ele na classe A. Principalmente porque tem como colocar a transmissão AWD. Fica interessante. E o pneu de rali também, que dá um nível de aderência bacana, abaixa o nível do carro e dá pra não colocar outras peças. Só que na versão classe A não é recomendado colocar o aerofólio, tá? Tem que ser o aerofólio original dele, que não é feio. Aqui no circuito do estádio, eu tenho um tempo registrado com o Link CO, tá? Que é um carro que tem muita manobra. Então vamos ver se esse carro aqui consegue passar ele. Beleza, mano. Vamos lá. Eu tô abrindo a volta aqui, tá? Esse carro aqui não dá pra colocar aerofólio do Forza, porque se você colocar a velocidade máxima dele vai pra 260, tá? Esse Link CO aí a gente já fez um vídeo de análise dele. E ele tá com um motorzinho aí normal, tá? Um carro normal. E ele, velho, é um SUV, né? Então, pelo amor de Deus, Mustang, não vai decepcionar a gente. Pelo menos, parece que ele passou aí de boa, né? Até aqui, mano, é um SUV ali atrás. E o Mustang, cara, na classe S1 não achei legal. Na classe A dá até pra você colocar ele RWD. Só que, tipo assim, você vai deixar ele 70kg mais leve. Não vai dar pra colocar aquela potência absurda. E, mano, eu achei mais interessante na classe A, tá? Pelo menos na classe A, pra fazer modo campanha aí, pode ser um carro interessante, tá? Vamos ver se a gente consegue registrar esse tempo aqui, que não tá fácil. O Link CO ali tá rápido, tá? Mas vai registrar. É pra gente ver se aparece outro carro que bate esse tempo aqui. Conseguimos arrancar pelo menos um segundo de um Link CO, né? Cara, na minha opinião, e se você viu o nosso vídeo aí, que tá na lista de dicas de tunagem. Melhor opção pra esse carro aqui é na classe A. Eu achei mais equilibrado, tá? E esse modelo classe A não pode colocar o aerofólio. Do jeito que ele tá aqui, ele já tem um nível de aderência muito bom. Só é um pouquinho pesado, né? E não dá pra colocar o motor um pouco mais forte nele. Porque aí eu teria que colocar o aerofólio. Se eu colocar o aerofólio aqui, não passa nem de 260. Conclusão, Ford Mustang é um carro pra gameplay. Se a gente achar uma configuração melhor pra ele, que eu acho difícil, eu trago aqui na próxima pra você. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.